Fala, parça! Beleu? Hoje é dia de testar uma belezinha aqui, ó! Ai, reminho novo! Ihihihi, ó! Reminho novo! Olha! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Uhul! O Curp da Pororoca! Ó! Remus, parça! Ah! Mioque e lasanha no domingo! Ó! Ihooo! Ó o surf! Ihooo! Remus, parça! ele está aturpando nas golas do rio do peixe olha galera sensacional que a minha ficou plumada vale a pena o investimento e é isso aí vamos que vamos